Meninas, boa tarde pra vocês, beijos pra todas vocês, beijo para os meninos que estão inscritos no meu canal. Obrigada por vocês terem inscritos no meu canal, viu meninas? E quero pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, deixarem um like lá pra mim, tá bom? E que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o fio duplo. As meninas estão pedindo, Zenaide, faz o fio duplo pra nós, faz o fio duplo, Zenaide. Tá bom? Eu vou ensinar vocês a fazer o fio duplo hoje, tá bom meninas? Lá no meu canal lá eu acho que já tem fio duplo lá, mas como estão me pedindo, eu vou ensinar pra vocês e espero que vocês aprendam a fazer, tá bom meninas? Então, nós vamos fazer o fio duplo nosso hoje, é de uma laicra estampada, viu meninas? Eu ia fazer de uma laicra branca, mas aí resolvi eu fazer estampadinha, tá bom? Então hoje eu vou fazer dessa laicra estampadinha hoje, ó, tá bom? E a parte de trás do fio duplo é assim, ó meninas, tá bom? E hoje eu vou fazer também o GG, meninas, tá bom? Vai ficar uma calcinha bem grande, tá? Eu vou colocar as medidas nesse molde, tá bom? E vou deixar lá no meu grupo na Alangerie, aí vocês vai lá, copia o molde e fala a peça de vocês, tá bom? Então, né, vamos lá então, adiantar a nossa calcinha, para que o vídeo não fique tão grande, tá meninas? Aqui é a parte da frente, viu meninas? Ó, vou ensinar vocês. Vocês, vocês estão tendo dúvida em cortar, né? Então tá bom, ó, vocês vão pegar essa parte de trás, com o tecido dobrado, viu meninas? Fica mais fácil, ó, eu tô com o tecido dobrado, tá vendo? Tô com o tecido dobrado, aí eu vou colocar a parte do molde em cima do tecido dobrado, ó, tá vendo? Ó, em cima do tecido dobrado, e vou cortar, ó. Se vocês quiserem contornar a raiva do molde, vocês podem contornar, fica mais fácil para vocês, tá bom? Então, eu vou cortar aqui a minha calcinha, ó, cortando com o tecido dobrado, viu meninas? Cortando devagar, para poder vocês ver direitinho o que eu tô fazendo, ó. Vocês estão vendo direitinho, né, meninas? Ó, tô cortando com o tecido dobrado. Tá vendo? Cortando devagarzinho, para vocês verem, ó. Vou contornando todinho, ó. É só colocar o molde no tecido e cortar, ó. Aí, tá vendo? Eu tirei, né, as duas partes da calcinha, ó, o fio duplo, tá vendo? É duas partes que saem, ó. Então, eu vou colocar aqui e separar ele aqui, ó. Eu vou ensinar vocês o que vocês vão fazer, tá bom? Agora, eu já tirei a parte de trás, então eu vou tornar a dobrar o tecido, né, meninas? Tornar a dobrar o tecido novamente, eu tirei esses pedacinhos aqui. Tornar a dobrar o tecido, ó. E vou tirar a parte da frente com o tecido dobrado também, ó, tá vendo? Aqui tá marcando dobra do tecido. Eu vou seguir, meninas, o que que tá pedindo o molde, ó. Vou colocar na dobra, tá vendo? E vou tornar, é, vou cortar novamente, ó. E vocês têm que obedecer o que tá pedindo o molde, que aí dá certo, tá bom, meninas? Olha. Tô cortando devagarzinho pra vocês verem. Ó. Cortei, né, a parte da frente. Eu cortei com o tecido dobrado, então ela vai sair inteira, viu, meninas? Ó. Saiu já inteira já a parte da frente, tá bom? E agora, que eu já cortei, né, já tirei o fundilho, eu tirei o fundilho, viu, meninas? Ó, o fundilho eu já tirei também aqui, ó. E o forrinho de algodão. É a marinha de algodão pra vocês fazerem o forrinho. Então, agora, o que vocês vão fazer? Vou ensinar vocês, ó. Primeiro, vocês vão costurar aqui, essa parte aqui, ó. Vocês vão fechar, colocar aqui, ó. Vocês vão fechar essa parte, ó. Tá vendo? Essa parte maior, vocês vão fechar aqui de um lado e fechar do outro lado também. Fechar dos dois lados, viu, meninas? Então, nós vamos lá fechar essa parte. Depois que nós fechar essa parte aí, é que nós vamos montar nossa calcinha. Vamos lá, meninas? Então, agora, nós vamos fechar aqui um lado, essa parte de trás, ó. Nós fechamos um lado, né, e vamos fechar o outro lado também aqui. É os dois lados, ó. Vamos fechar, ó. Vamos fechar aqui os dois lados. Agora, vocês vão entender, viu, meninas? Vão entender direitinho como que faz. Vou costurar aqui devagarzinho, pra vocês verem. Então, nós fechamos aqui. De um lado. E fechamos do outro lado também, ó. Tá vendo? Então, fechamos de um lado e fechamos do outro. E vamos reservar, reservar essa parte aqui, já. Costurar de um lado e do outro. E vamos pra essa parte da frente. A parte da frente, vocês vão montar assim, ó. Coloco o fundinho aqui. Pega a parte da frente. E coloca aqui em cima, ó. Também. Assim, em cima. Pega o forro do fundinho. E coloca aqui também, viu, meninas? Ó. Aqui em cima, ó. Ó. E aí, vocês vão aqui, eu vou aqui na máquina e vou passar, ó. Vou passar aqui na máquina. Tá vendo? Passou aqui na máquina, né? Aí, daí, vocês passaram na máquina. Aí, vocês vão pegar esses dois fundinho aqui, ó. Vão unir um, ó. Vão unir um no outro, ó. Na máquina. Vocês vão passar só a parte do fundo aqui, ó. Pra unir uma parte na outra. Pra poder ficar mais fácil pra vocês colocar o viés, ó. Unir uma parte na outra, de um lado. E vocês passam de um outro lado também, ó. Tá vendo? Passei de um lado e passei do outro. Tira essa linha aqui, pra não atrapalhar. Ó. Tá vendo? Agora, nós já fechamos essa parte de trás. Os dois lados. Fechamos aqui os dois lados. Montamos a parte da frente. Agora, nós vamos colocar o viés. Viu, meninas? Colocou o viés nas pernas da calcinha. Tá? Vamos lá? Meninas, agora, nós vamos colocar o viés, tá bom? Quando nós colocamos o viés, nós vamos montar a calcinha, tá bom? Então, vamos colocar o viés aqui, né? Embaixo da galoneira. Prender um pouquinho, né? E aí, nós vamos passar o viés aqui, ó. Nessa parte da frente, ó. Vamos colocar a peça aqui dentro do viés, ó. A peça da calcinha, né? E vamos... Costurando, ó. Essa parte aqui do fundo, não precisa que você puxar o viés, viu, meninas? Não precisa puxar. Vamos costurando, ó. Vocês vão... Agora vocês vão fazer direitinho, hein, viu, meninas? Tenho certeza que vocês vão fazer direitinho. Vamos passando. Tô puxando devagarzinho pra vocês verem, ó. Vendo? Ó, passamos aqui um lado, né? E agora vamos passar o outro, ó. Vira o outro aqui novamente e passar, ó. Tô ensinando vocês a passar por passar, meninas. Pra vocês aprenderem mesmo. É só colocando a peça, encaixando a peça dentro do viés, ó. E costurando, ó. Não tem dificuldade nenhuma, viu, meninas? Ó. Se vocês tentarem, meninas, uma vez, duas, três vezes, vocês não conseguirem, vocês não desistem. Vocês podem tentar, viu, meninas? Eu tentei muitas vezes e eu consegui e vocês também conseguem, tá bom? Não desiste. Vocês podem tentar e vocês conseguem. Todas são capazes. Todas. Tá bom? Então, passamos aqui agora, meninas. Nessa parte, já passamos, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o que é que nós vamos fazer. Pra vocês montarem as calcinhas de vocês aí, tá bom? Cortar aqui, né, meninas? Ó, vou acertar aqui a pontinha que ficou aqui, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Tirar aqui o viés, partir aqui no meio, separar. Ó. Então, meninas, ó como que ficou, meninas, olha. Ela fica grande, porque ela é uma calcinha GG, né? Então, ela fica grande mesmo, ó. Tá vendo? Aqui é a parte da frente. Gente, agora nós vamos ali montar a calcinha, voltar e novamente pra nós, é, com o viés na cintura, tá bom? Eu vou explicar pra vocês. Vamos lá, meninas? Então, meninas, agora nós vamos montar a nossa calcinha, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês como que vocês vão fazer agora. Vou ensinar assim, ó, devagarzinho mesmo pra vocês aprenderem. Tá bom, meninas? Ó, a parte de trás está assim, tá vendo? Que eu costurei aqui, igual eu falei pra vocês, né? Cortei, costurei, né? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a parte da frente, vai dobrar, meninas, a parte da frente aqui no meio, ó. Tá vendo? Dobrou aqui no meio. Aí, você dá uma marcaçãozinha aqui, ó. Vocês marcam aí com a tesoura ou com caneta, qualquer coisa. Vocês marcam, tá vendo? Eu marquei. Então. Agora que nós marcamos, aí vocês vão... O que vocês vão fazer com essa parte da trás? Vocês vão fazer assim, meninas, ó. Ó. A parte de trás vai ficar assim, ó. Tá vendo como vai ficar? Vai ficar assim, ó. Aí, vocês vão pegar essa parte da frente e vai colocar aqui dentro. Viu, meninas? Colocar aqui dentro, ó. Vamos encaixar ela aqui dentro. Quer ver? Demora um pouquinho, mas é pouca coisa, viu, meninas? Só em vez de encaixar direitinho, ó. Vocês estão vendo aqui que eu já peguei aqui a parte da frente, tá vendo? Aqui a parte da frente, ó. Aqui a parte da frente. Então, vocês vão se ajeitar ela aqui, ó. Que esse piquezinho que nós deu aqui, ó. Vai ficar certo com a costura aqui, meninas, ó. Tá bom? Eu só tô puxando aqui pra mostrar pra vocês. Que vai ficar certinho com a costura, ó. E você se ajeita, ó. Tá vendo? Tá quase certinho já, ó. Tá vendo, ó. Ficou certinho, tá vendo, meninas? A costura com a marcação que eu marquei lá na parte da frente, ó. Aí, agora, nós vamos entrar na máquina e costurar, meninas, ó. Será que eu tô explicando direito pra vocês, meninas? Espera que sim, viu? Aí, nós estamos aqui na máquina e nós costuramos, ó. Muita jeito, tá? Aí, vamos costurar, ó. Ó. Costuramos, né? Agora, que nós costuramos, né? Nós fazemos assim, ó. Ó, essa calcinha tá montada, viu, meninas? Ó. Tá vendo que a calcinha tá montada? Olha que linda, meninas, né? Tá montada a calcinha. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa parte aqui, ó. Vamos passar aqui na overlock, pra ficar fácil vocês passarem o viés na cintura, ó. Vamos pregar uma parte dessa aqui na outra, ó. Pregar uma parte na outra, certinha. Aí fica fácil vocês colocam o viés, tá bom? Se vocês veem que não precisa, tudo bem. E vocês não precisam fechar essa parte dessa aqui, não. Falta na overlock, não. Eu acho bem melhor pra vocês passarem, tá bom? Ó. Ó, meninas. Passamos, tá vendo? Ó. Passamos na overlock essa parte. Agora, o que vocês vão fazer, meninas? Vocês vão pegar uma parte dessa aqui e fechar, ó. Fechar uma parte, tá bom? Ó, vamos fechar uma parte. E nós fechamos uma parte aqui e vamos lá na galoneira passar, é, passar o, é, o viés, viu? Na cintura, viu, meninas? Ó, fechamos no lado, tá vendo, ó? Fechamos. E agora nós vamos colocar o viés. Vamos lá? Então, menina, agora nós vamos voltar aqui de novo, né? Pra nós pregar o viés novamente. Eu vou tornar, ensinar vocês a pregar o viés novamente, ó. Colocar o viés embaixo da galoneira. Prende um pouquinho. E agora nós vamos passar o viés na cintura da calcinha, ó. A calcinha a gente tá ficando assim, viu, meninas? Ó. Pode ser colocar o viés na cintura. A parte de trás, ó, que tá ficando assim, ó. Ela fica assim mesmo. Tá vendo como que ela fica? Fica atrás, fica assim. Então, eu vou passar o viés aqui, ó. Tá? Vamos passar aqui o viés. Depois eu vou tirar a foto pra vocês verem direitinho. Vamos colocar o viés aqui. O peixe dentro do viés, né, meninas? Vou colocar aquela cintura dentro do viés, ó. Vamos só costurando, ó. O viés já fica no jeito, já, de vocês colocarem a peça dentro do viés, ó, meninas. Ó, tá vendo? A gente faz assim, ele já abre aqui um pouquinho, ó. Vocês colocarem a peça, ele fecha novamente, ó. Ó, é muito fácil, ó. 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 Esses moldes, viu, meninas? Eu tenho eles no tamanho PMG e GG, viu? Se vocês quiseram adquirir, é muito baratinho. Então, dá pra todos vocês adquirirem esses moldes. Mais barato que eu, acho que não tem quem vende, não, viu, meninas? Eu vendo muito baratinho mesmo, mesmo pra vocês conseguirem os moldes. Porque eu sei que tem mulheres aí que não tem os moldes. É difícil pra conseguir, viu, meninas? Às vezes, tira lá na internet, imprime, mas não fica o tamanho certo, tá bom? Então, eu vendo baratinho pra vocês poderem conseguir os moldes mesmo. Vendo os moldes baratinho, tem os vídeos ensinando vocês a fazer, viu, meninas? Fica bem mais fácil pra vocês, tá bom? Ó, então eu vou fazendo devagarzinho aqui pra vocês verem mesmo, eu colocando pra vocês aprenderem, viu? Vai pedir do mesmo das meninas que pediam, o Zenaide, ensina a nós a fazer a calcinha fio duro, que eu tô ensinando vocês a fazerem. Tô fazendo, dando o melhor de mim aqui, pra poder ensinar vocês a fazerem essa calcinha. Estamos terminando já de passar o guiaz, né? Ó, a calcinha já quase pronta já, meninas. É só agora aqui, agora é só nós terminar aqui de fazer, de fechar o outro ladinho, né, da calcinha aí, da calcinha pra ficar pronta. Ó. Agora nós só vamos ali, fechar, né, eu falei que a calcinha é uma calcinha grande, porque é a GG, então ela vai ficar grande mesmo, tá bom? Uma hora que vocês colocarem no corpo, vocês vestirem, fica muito bonita no corpo e veste muito bem, tá bom? Então vamos ali fechar a calcinha, vamos lá? Então, nós vamos fechar aqui o outro lado da calcinha, né, nossa calcinha vai ficar pronta já, ó. Vamos só fechar aqui o outro lado. Nossa calcinha já está prontinha. Eu espero agora que vocês entenderam, viu, meninas? Se vocês tiverem dúvidas de algum módulo aí que eu mandei, vocês podem me pedir pra ensinar que eu faço pra vocês, tá bom? Façam assim que vocês fazerem. Pronto? Então, agora a nossa calcinha já está pronta. Pra vocês terminarem a calcinha, vocês dão retrocesso aqui, viu, meninas? Pra vocês terminarem as costuras, ó, desses ladinhos aqui, e a calcinha está pronta. Vou colocar aqui na mesa da máquina aqui pra vocês verem, viu? Eu espero, meninas, que vocês tenham gostado. Ficou bonitinha a calcinha, ó. Ó. Aqui é a parte de trás, ó. Ela é um fio duplo, então ela fica assim mesmo, tá bom? Aqui é a parte de trás. E aqui é a parte da frente, ó. Fica assim, ó. Aqui vete no corpo, fica muito bonitinha no corpo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo pra todas vocês e fique com Deus. Se inscreve no meu canal, tá bom? Beijos!